Bom, na última semana a gente foi surpreendido por um anúncio sobre um airdrop na rede Tom, que é a rede do Telegram, a blockchain do Telegram. E dentro do Telegram mesmo já há a possibilidade de você até jogar alguns joguinhos que promete alguns airdrops no futuro. Será que isso vai pagar? Não sei. Mas algumas tarefas a gente pode tentar fazer dentro do Telegram e assim, se for pago realmente lá na frente, a gente pode se beneficiar ganhando esses tokens. Então, na última semana foi anunciado um airdrop que pagaria uma certa quantidade de tokens pelo tempo de uso da plataforma. Então, que nem eu, tem seis anos que eu estou dentro do Telegram, ganhei uma certa quantidade de tokens. Teve pessoas que tinham nove anos de Telegram, ganhou uma quantidade bem maior, tinha pessoas que assinam o Telegram Premium e ganhou uma quantidade de tokens ainda maior. Então, muitas pessoas conseguiram ganhar, outras pessoas ainda não fizeram, não tem nem noção que isso é possível, mas quase todo mundo que está no Telegram ganhou esta quantidade de tokens, que não tem data para ser lançado ainda. Mas tem o mercado secundário que já está sendo negociado. Vamos dar uma olhada quanto que o token DOGS está valendo agora no momento e os cuidados que você tem que ter caso você queira participar desses airdrops no Telegram. Então, esse é o spot, o mascote do DOGS criado pelo dono do Telegram, Pavel Durov. O lançamento da MemeCoin visa atrair mais usuários do Telegram para a Web3, ou seja, a rede descentralizada, e promover engajamento dos usuários ativos da rede Tom, recompensando-os de acordo com os seus históricos de uso do aplicativo de mensagem. Então, quanto mais pessoas, quanto mais antigo você é no aplicativo, mais você ganharia. O airdrop do DOGS promete alavancar ainda mais o ecossistema da Tom, aproveitando-se das febre das MemeCoin, que contribuiu para a alta do mercado na primeira metade de 2024. Você lembra muito bem da Shiba, você lembra muito bem da própria Dogecoin e outras criptomoedas, BabyDoge e assim vai, Pepcoin, muitas outras MemeCoins lançadas. Algumas que fazem sucesso, fazem sentido e outras nem tanto. E esses são apenas os critérios de elegibilidade. Então, data de criação do perfil, quanto maior o tempo de uso, maior a locação de tokens você vai ganhar. Grau de atividade, status no perfil, usuários do Telegram Premium receberão uma quantidade maior de tokens, assim como usuários que se enquadram na categoria OG, que é a velha guarda do Telegram. Já a data para o lançamento desse token ainda não tem previsão, não temos nenhuma previsão para a data do lançamento desse token. Você pode confirmar lá se você vai ser contemplado. Eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado, como que você faz para acessar. E aí você dá uma olhada se você tem o direito de ser contemplado com esse token ou não. Por enquanto, não tem muito o que fazer. É você fazer o claim e simplesmente deixar lá, não tem muito o que fazer mesmo. A data de distribuição dos tokens ainda não foi anunciada, mas o DOGS já está sendo negociado no pré-mercado em algumas exchanges. Na BitGet, por exemplo, o DOGS está sendo negociado atualmente em 0,11 centavos de dólares. Ele foi cotado no início a 0,004. Na abertura das negociações, no dia 11 de julho, o DOGS valorizou mais de 2 mil por cento na BitGet. Ou seja, especulação, não foi lançado, não tem valor oficial, mas lá está sendo negociado por este valor. O passo a passo para você reivindicar é muito simples. Então eu vou deixar o bot aqui no primeiro comentário fixado. E aí basta você clicar e fazer o claim e descobrir quantos tokens você ganhou com isso. Deixa aqui nos comentários depois a quantidade que você ganhou. Só para a gente ter uma média aí, quem é mais antigo no Telegram também. Agora um momento que eu quero simplesmente falar para vocês tomarem cuidado com isso. Quando você deixa um bot acessar o seu Telegram, você está passando algumas informações para este bot. Ou seja, está dando liberdade para este bot. Com este airdrop da DOGS, que é um airdrop oficial da rede da Tom, surgiram já outros airdrops. E aí é o que eu falo para vocês, ficar atento com isso. Então vieram o PIGs, o Ducks, o FISH e a lista continua. Tem uma lista muito grande de airdrops, possíveis airdrops sendo lançados. Assim como o Meme Coins, vocês lembram? Tanto de Meme Coins que surgiram a partir de uma alta específica. E assim está surgindo outros airdrops, possíveis airdrops também na rede da Tom. Os critérios de alocação é a mesma coisa. Pode variar com tempo, com atividades, entre outras formas. Convites também. Só que tome muito cuidado. Alguns desses podem dar muito bom lá na frente, só que alguns podem ser golpes. Então tome muito cuidado. Você está passando algumas informações. Quando você deixa um bot ativar no seu Telegram, você pode estar passando algumas informações. E de repente você pode ser vítima de algum golpe ou até de hacker. Então tome muito cuidado com outros bots que sejam lançados aí, prometendo de repente tokens ou criptomoedas ou dinheiro fácil. Tome muito cuidado com isso. A gente sempre tem que aprender a filtrar muito bem. Não esqueça de deixar aqui nos comentários quanto você conseguiu ganhar com este claim da criptomoeda Dogs do Telegram. Deixa aqui nos comentários. Eu ganhei cerca de R$4.600 ou foi R$6.000. Agora eu não lembro, mas eu vou deixar também no comentário fixado. Embaixo do meu comentário fixado, deixa a quantidade que vocês conseguiram ser contemplado também. Vamos fazer uma comparação aí, ver quem conseguiu mais. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.